A terceira é a última partida que eu estou aí só. Já está? Está bem. Está bem, segue-me. E quatro durmo a ferreira, não é? O braço começa a fazer a baliza, o braço a prepara. O braço, o braço. O braço, o braço. O braço, o braço. 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 O braço.